Eu estou órfão de câmera, a minha não está mais lendo cartão de memória, então o que eu precisei fazer? Utilizar o Zenfone 5 como cobaia de câmera, tá ligado? Eu fiquei meio desesperado, porém, moral, eu preciso do meu celular e ao mesmo tempo de uma câmera. E eu tô com o Zenfone 5 aqui pra testar, tá ligado? Por que não? E hoje, galera, nós vamos fazer um unboxing de uma parada que todo mundo achou que era mentira, que eu tava caçoando da cara de todo mundo, que eu estava zoando. Vocês lembram de quando eu postei lá na aba comunidade, algo relacionado a um controle que tava com desconto tão bizarro, que ele chegou pra mim custando 34 reais? Sim, é esse pacote aqui mesmo. Então fica esperto, cara. Eu tenho o Instagram, eu postei lá no Instagram também. Vai lá no link que tá aí na tela, aí embaixo também tá o meu Instagram, manda o Derlane Jobs, eu divulguei lá. Eu divulguei lá no Twitter, divulguei na aba comunidade e divulguei também no grupo que nós temos no Facebook, que é o Mano Jobs Gamers. O link tá aí na descrição, tá? Participem do grupo. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado, porque eu esqueci que eu não divulgo esse canal de comunicação com vocês. E hoje nós iremos fazer unboxing, sim, desse controle que custa 217 reais e pra mim chegou por 34. Se liga, véi. No dia e na hora que eu fiz o pagamento e o desconto maldito que teve, véi. Nossa senhora parecida. Então dessa forma nós temos aqui um ritual padrão. Quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui, tá ligado? Porque nós temos uma novidade muito interessante, principalmente pra quem tem Nintendo Switch ou quer comprar um Nintendo Switch, que é o site Nintendo Barato. Aqui você encontra os melhores preços das coisas da Nintendo e é atualizado todos os dias. Tem Suitão da Massa, tem o Nintendo Switch Lite, costuma ter Switch OLED que nem tá vendo aqui, tem jogos, acessórios colecionáveis e lojas confiáveis que a gente sempre comenta aqui, tá ligado? Eu vou deixar o link desse site aí na descrição e no comentário fixado também, tá? Recomendação do Mano Jobs, hein, mano? Esse aqui é um controle que ele primariamente foi feito pensando no Switch, tá ligado? Eu tenho aqui o modelo dele com cabo, que seria algo como esse controle aqui, saca? Aqui na caixa dele não tá falando pra que que ele serve, pra que o videogame que ele vai rodar, só tá falando aqui o modelo do coisa que eu comprei. Na verdade, eu acho que eu tinha comprado desse, com essa estampa aqui, né? Mas parece que ele veio com essa. Bisturi de unboxing, pra não ficar rasgando caixa aleatoriamente, né não? Deixa eu guardar estranho aqui, porque esse negócio aqui é perigoso. E aqui nós temos o nosso Pro Controller pra Nintendo Switch e pra outras coisas. Esse controle aqui é bem feito, saca? Olha, ele tem gatilhos mesmo, não são botões, né? Agora tem que ver, esse aqui tem aquele sensor de profundidade, pá? Mas ele é bem parecido com esse controle aqui, tá ligado? Esse aqui veio mais no modelo do Xbox e esse aqui veio mais no modelo do Nintendo Switch, velho. Dá até pra ver aqui, de acordo com os botões, né? Aqui fica um B, um A, um Y, um X. Aqui já é o contrário, que é exatamente aquilo que a gente vê no Nintendo Switch. Essa estampa aqui é muito bonita. Ela é fosca, meio emborrachada, sabe? A pegada dele é gostosa. E esse controle, ao contrário desse, não tem esses paddles, né? Que seriam os botões macro. E ele é sem fio, veio até com o cabo aqui, pra poder carregar o bagulho, né? Então, como ele é sem fio, eu acredito que ele deva ter alguma carga pra gente fazer o teste, né não? Bom, vamos fazer uma coisa muito interessante aqui. Quer testar ele? O meu mini Playstation 5. Vamos pegar esse cabinho aqui e botar no USB lá. É até bom que ele já dá uma carga pra gente poder fazer esse trem funcionar, né não? Tá carregando, ó. Vamos ver. E ligou. Cara, ele é um controle charmoso, viu? Ele é um controle charmoso. Muito bonito. Eu acho que ele tá realmente zerado de carga, então... É até bom que dá pra testar o Bluetooth do Playstation 5, hein, mano? Parear um controle Bluetooth. Pareando para Pro Controller. E... Tá funcionando, hein, véi? Tá funcionando. Vamos configurar o controle aqui. Atima, abaixo, esquerda e direita. Start Select ABXY. Ele tá conectado via Bluetooth. Se eu tirar o cabo aqui, ele deve funcionar. Só que ele tá realmente sem bateria nenhuma. Ele já funciona aqui só de ligar, né? É igualzinho, tá ligado? O LED em volta do analógico, os botões, eles só estão numa posição diferente, em cores diferentes também, né? Na real não. Até as cores nas mesmas posições são iguais. Mas esse LED nos botões é uma coisa que... É charmoso, cara. É show de bola. Eu, sinceramente, gosto muito desse detalhe. Bateria de 600mAh. Tem 8 horas de duração, né? Isso depende muito do que você estiver fazendo, inclusive. E demora 2 horas e meia pra carregar. Eu achei isso aqui um pouco demais. Mas sempre menos do que isso, tá? É bom... A gente lembrar dessa parada. Conecta no Switch e no PC. Eu acredito que aqueles adaptadores, tipo daqueles 8-bit 2, ele vai funcionar em mais lugares, saca? Agora... Eu sei que esse controle aqui, como esse, tem como trocar a cor desse LED que fica em volta do analógico, tá ligado? Eu já fiz isso sem querer umas 15 vezes, quer ver? Deixa eu ver se vai rolar aqui. Essa aperta mode, analógico, alguma coisa, que a cor dele troca. Aí, ó. Ficou roxa? Apertei mode, select, start. Apertei um negócio aqui que fez a cor dele ficar roxa. Eu sei que ela fica vermelha, fica verde e azul que nem tava. Então, eu vou descobrir aqui lendo manual, né? Manual que é feito pra essas coisas, né, não? E esse aqui é um controle que vai funcionar no Nintendo Switch, né? Embora não tenha um Switch aqui agora pra testar isso. Mas ele é um controle pra Nintendo Switch, formato de Pro Controller. Vai funcionar no computador. Como ele tem Bluetooth, ele vai funcionar em outras coisas também. Vem como nesse Micro Play 5 que a gente tá testando aqui, tá ligado? Vamos pegar um joguinho de Play 1 R-Type Delta. Um shortcutzinho embolado pra poder fazer o carregamento. Ah, safada. Tá aí, aqui, né? Olha só. Ele é um controle leve. Ele é bonito, ele é confortável e funciona em um caminhão de coisas que nem vocês estão vendo aqui, tá ligado? Pelo exato motivo dele ser Bluetooth. Isso torna isso aqui versátil ao ponto de a gente poder utilizá-lo também num celular. É uma pena que não tenha vindo um grip pra celular. Eu acho que todos os controles Bluetooth hoje em dia deviam vir com um grip pra celular. Porque eles basicamente vão servir pra poder jogar no próprio videogame e pra você jogar no celular também, já que funciona, tá ligado? O complicado é um grip de controle de Playstation 5 de plástico, por exemplo, e custar coisas de quase 100 reais, velho. Isso eu acho um absurdo. Mas esse controle aqui tá super recomendado, mano. Ele é show de bola. Uma das melhores aquisições que eu fiz que eu comprei ele de teimoso, mano. Eu falei assim, mano, é sério? Mentira. Controle por 30 reais. Controle de Switch por 30 reais eu vou comprar agora. Ih, morri. Galera, ritual padrão, hein? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Nem o controle desligando porque dá sem bateria, né? Faz parte da vida, mano. Nossa Senhora. Calculado. Que nem no Rocket Link. Meu Deus!